Este capítulo merece uma leitura calma e atenta. Jó faz uma profunda autoavaliação de seu modo de vida e de seu procedimento com as pessoas. Ele avalia desde seus pensamentos mais ocultos e intenções, até suas ações concretas e visíveis. Eu quero destacar algumas das ideias que Jó apresenta. Ele diz, se o meu coração foi seduzido pela mulher do vizinho, então que minha mulher se torne escrava de outro homem. Ele também diz, se alguma vez fui violento com um órfão, que meus braços sejam quebrados. Jamais confiei nas riquezas, jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Eu penso que podemos imitar o exemplo de Jó. Sabe como? Seria muito útil fazermos autoavaliações periódicas de nossos pensamentos, de nosso modo de vida. Mas por que isso é importante? Somos seres pensantes? E somos capazes de reflexão? A reflexão fundamental é aquela que avalia o nosso próprio ser. Afinal, uma vida não analisada e avaliada não vale a pena ser vivida. Por outro lado, uma vida consciente certamente tende a ser melhor justamente por considerar o que pode ser melhorado. Pela graça de Deus, devemos refletir em nosso estilo de vida e, de Deus, obter poder para viver como Ele espera. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.